Dia de mata-mata é assim. É tipo vale tudo. Vale enfrentar fila pra entrar no estádio. Vale trazer bebê pra torcer junto. Já é velo desde pequenininha, né? Vale vir com um braço a menos pra torcer. Vale correr riscos. Opa, blusa do time que não vai jogar pó de produção. Vai velo! Vale, vai. Vale até vir engomadinho. Sair correndo pra pegar a fila aqui, pra acompanhar o jogo aqui, né? Não conseguiu nem trocar de roupa, nem botar a blusa do velho. É serviço pra não perder o jogo aqui, né? Vale torcida só das amigas. Vai velo! Assim como vale, mulher em campo, representando com o apito. Vale tentar jogada bonita logo no primeiro minuto de jogo. Vale chegar de acordo, mesmo sozinho. Vale dar o sangue, o suor, pra se garantir na competição. Porque é matar ou morrer. Então vale até tentar sem saber se vai dar certo. Porque vai que dá. E deu. Nos dois primeiros minutos, Lucas Silva marcou o primeiro do velo. Mas mesmo em briga de vale tudo, tem o que não vale, né? Não vale deixar passar oportunidade boa. Tomar cartão amarelo. Queda de pressão no goleiro. Não vale ficar de mimimi aí no chão. Bora levantar, meninos. E nem juiz esquecendo aí de marcar pênalti, hein? Coloca replay. Também não vale deixar a bola do outro passar pro gol. Boa, goleiro! Ah, também não vale brigar com o árbitro, né? Ô, ferroviária, sai pra lá. Alguém chama a polícia? Pronto, passou. Não pode também deixar o time de fora fazer anfitrião de bobinho. Porque quando fica de bobeira, olha aí o que acontece. Gol do Richard, de cabeça. Ferroviária 1 também. Fim do primeiro tempo. 1x1. E a luta pela vaga continuou no segundo tempo. Mas olha aí quem acertou o chute. Foi a ferroviária. Ou melhor, acertou o mergulho, né? Olha aí o Marcos, de cabeça. Desempatou. 2x1, ferroviária. Mas o Velo não foi nocauteado, não. Pegou o fôlego e mais uma vez, o meia Lucas Silva chegou junto. Lacara afinado de novo. 2x2. Fim de jogo. Espera, não acabou não, né? Mata-mata, lembra? Alguém tem que perder. Partiu pênaltis, então. Quem abriu marcando o primeiro gol foi ferroviária. Logo em seguida, Machola manda longe do gol. Mas aí ferroviária perde também, então. Ainda dá tempo de vencer. Corre. Só que não. Bruno. Eita, Bruno. Também não faz. Fim de copinha para o Velo. E depois do valer tudo, valeu a pena chegar até aqui, né? Valeu a pena. E, e, valeu a pena. E, e, sou pescador de noção. Seu pescador de ilusões. Valeu a pena, né? O esforço da rapaziada. Cinco meses aí trabalhando. A gente é bem unido. Um correndo pelo outro. Eu vejo a equipe, podia ir bem mais, né? Mas, Deus sabe o que faz. E fui feliz nos dois gols. Infelizmente, o resultado não foi do jeito que a gente queria. Mas, foi positiva a participação do Velo. Sem final, sem final.